Meu nome é João Carlos, sou conhecido como mestre João Canoa e sou mestre de capoeira. Como se ele é cego, ele dá aula de capoeira. Há uma explicação bem correta, realmente nem eu tenho. Eu sei que eu chego lá e dou aula. Eu fiquei deficiente visual aos 32 anos. Nos primeiros 6 meses foi um lance assim complicado que eu ficava o dia inteiro pensando todo dia como é que vai ser a minha vida agora que eu sou cego. Nessa época eu já dava aula e os meus alunos me incentivaram a dar aula assim, deficiente. A princípio eu mesmo achei que era gordura, mas depois eu comecei a ver que dava para fazer. Música Acerta essa ginga aí, acerta essa ginga aí, virei. Vamos lá. Vamos lá, de novo ó. Ginga de vagal ó. Ginga de vagal ó. Parei aqui ó. Parei aqui ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um lado e um. Um, dois, três. Você vê uma criança que ela tem uma força enorme no interior, mas por fora ela acha que não tem. Então a capoeira mostra para ela que não existe pessoa forte ou fraca na capoeira, feio ou bonito, branco ou negro. Existem capoeiristas. E ela vai adquirir a força necessária para poder vencer. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então vamos lá, cadê minha assistente? Aqui. 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 Então tem que mostrar para eles assim, que não existe um problema que eles não possam esperar. Quero roda, quero palma, quero couro, quero energia. Deu? Deu. Era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua. mas uma noite sem lua. G designing uma noite sem lua. La noite sem lua. May出去 em vai aparecer. Mais uma noite sem lua. Aí eu vou engargar todos os riramos no szyb de vir o johnson botheringô. Prelamos! A criança é a magia de tudo. A criança é aquela história, eles passam aquela energia toda que eles têm para mim. Então é por isso que um dos fatores que eu não paro de fazer capoeira, o esporte é esse, é por causa daquela energia de criança. Nada é impossível, tudo é possível, a gente pode fazer tudo, basta querer. Não existe um limite, o limite está na cabeça. Não existe um limite. 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 Não existe um limite.